Música Música Estudei para o bebê da gente, porque era tudo de jornalismo Fala carona! Eu faço foto de graduação lá, Michel Só que você supe, mas foto de graduação lá Seis meses aí. Vamos chegar um pouquinho mais pra frente A gente tem que ter seu espaço A gente tem que ter essa representatividade Que a UBB tem nos perigos Então, a gente vem com um seleto grupo De empresários aqui E é muito gratificante, né Ver do lado direito e do lado esquerdo Uma aluna, um ex-aluno Já subiu aqui E tenho certeza que aqui tem diversos Outros que passaram pela universidade Então vem o impacto que a gente Leva pra sociedade Fazer parte das marcas ígones Receber o sexto ano consecutivo A menor universidade privada do Brasil É um motivo de muito orgulho pra gente Que trabalha lá, com muito amor e carinho Nos parabéns Obrigado Parabéns, UBB Pelo reconhecimento Na categoria Ensino Superior Particular E agora Categoria Com